João Gomes é desbancado no top 1 Brasil Por cantor revelação, gente, gira a vinheta e entende Rapaz, tem que respeitar A outra é bonita, bom, eu sou o Milher Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Eu estou animada Você tomou um shot de alegria Como eu tomou um da noninha Bom, galera, vai deixar dando um like aí no vídeo Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo O like é muito importante pra gente, turma Ajuda a gente aí que a gente está trazendo conteúdo diário pra vocês Deixa o like, isso faz com que o nosso vídeo chegue em pessoas que não conhecem o nosso trabalho E também se inscreve no nosso canal, a gente que está trazendo aí notícias, curiosidades Informações, composições, tudo sobre o mercado sertanejo Barra forró, barra pisadinha aí pra vocês, né? E também segue a gente lá no Instagram Nas redes sociais, né? Porque agora a gente tem TikTok, minha filha A gente está chique Eu falo sobre comida e o Milher coloca os lançamentos sertanejos no dele Então aí você decide Eu acho que escutar nunca sertaneja comendo é bom Então segue nós dois, né? Eita nós É, rapaz João Gomes, um fenômeno aí do forró Podemos dizer, né? Ele que vem barulhando tudo Por onde ele passa Parece o Michael Jackson Que isso? A cidade para pro João Gomes passar É, gente O Nordeste está abalado com essa revelação aí no mundo do forró Não só no Nordeste, como no Brasil inteiro, né? Mano, é uma sacanagem Ele tem uma data marcada já pro João Gomes Aqui no CTN Uma das principais casas aqui de São Paulo Já esgotou De tamanho Em 24 horas esgotou todos os ingressos Sabe por que eu falei que já esgotou? Porque eu nem fiquei sabendo que ia ter a devalheira de ingresso nesse negócio Não, mas o show não é só ele Tem o Tarcísio do Acordeão, o Bil do Piseiro e o Vitor Fernandes Mas de verdade, se o João Gomes estivesse sozinho Teria esse fato aí Porque o menino está incrível, embaçado, igual eu falo É, pessoal E ele vem aí, né? Com várias músicas, os lançamentos desse DVD Que eu acho que foi o DVD mais rápido da história Que foi gravado num dia, numa semana Já tinha lançado não sei quantas músicas desse DVD Ele está pelo menos com umas 4 músicas no Top 10 Brasil É tipo algo surreal, sacanagem? Surreal Surreal acontecer isso E o Top 1, ele sempre esteve no Top 1 Desde quando ele entrou Acho que mais de mês já Que ele está no Top 1 Com aquela música lá Meu pedaço de pecado, né? Acho que é essa Tô querendo te beijar de novo O meu beijo Ó, 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 ó Essa daí Lembrando, ó, 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 é essa E aí, turma Ele acabou sendo desbancado semana passada Por ele John amplificado Grande abraço, forte abraço aí pro John Pro Jale Show também Com a música Chega e Senta Que acabou viralizando Através da dancinha Do senhor Ritzeli Que é o Henrique, né? Na dupla Henrique e Juliana Ritzeli é só pros íntimos Você não é íntimo dele Me lê Baixa sua bola É uma brincadeirinha aqui, velho Foi desbancado pelo John Gomes Através do John amplificado E tem uma curiosidade nessa música Que eu vou ter que falar pra vocês aqui Que é o quê, Juliana? Essa música, ela é composição e produção De um cara, assim, muito conhecido Na música sertaneja, né? Na música, no geral, ali em Goiânia Que é o Jenner Melo, gente Jenner Melo Que foi uma das primeiras pessoas Que deu apoio aqui pro nosso canal Que a gente foi lá em Goiânia Verdade Fez uma entrevista com ele A gente é muito grato A gente sempre lembra disso, né? Nesse primeiro ato A primeira pessoa que acreditou, assim Pra receber, pra entrevistar e tudo mais Foi ele E ele é um cara muito bem cotado Lá em Goiânia Os artistas sempre procuram ele Tanto é que o John amplificado Aí no seu primeiro trabalho Nível nacional Procurou o Jenner E ainda gravou uma composição do Jenner, né? Exatamente O Jenner tá igual o Pelé Que ele cruzava Cabeceava Arrumava a chuteira do jogador Pô, ele produz Corvão É, filho Mil e uma utilidades Faz tudo, velho Pra quem não conhece o Jenner Melo Ele nada mais nada menos Que produziu O primeiro DVD é aquele que explodiu Do Zenner Cristiano Do Seu Polícia E da Simone Simara também Simone Simara Zenner Cristiano O Zé Felipe Ele tem um monte de trabalho aí O Jenner Melo Vai lá Seguir o Jenner Melo Nas redes dele Acho que nem ele tava esperando É claro que o produtor Quando ele assina um trabalho Ele sempre espera Que vai ser um sucesso Mas eu acho que No nível que está sendo Eu acho que ele não estava esperando Deve ter sido uma grata surpresa Pra eles Tanto pra ele Quanto pra esposa E tudo mais A Bruna Então assim, gente Ficamos muito felizes Por mais essa conquista Da equipe Jenner Melo É um cara Assim, muito 10 A gente gosta muito E do João Amplificado Eita, poxa Amplificado E do João Amplificado Que conseguiu aí O Top 1 Tá difícil competir Com o João Gomes, gente João Gomes não Tá deitando Ele não tá dando chance Pros outros nomes Nem Gustavo Lima Tá conseguindo Tirar o homem ali Do Top 1 Vamos falar a verdade Pros Gustavete Pra você também João Gomes Tá passando o vídeo Um menino Saiu lá do Nordeste Não tem 3 meses, gente É, o Gustavo Tá dando um alivinho Pra ele aí Pelo Top 1 A corrida tá difícil Tá dando um alívio aí O Gustavo só tá respirando Não é competição, né? Claro que cada um Tem o seu conceito musical A gente A gente tá fazendo Uma resenha aqui com você Pelo amor de Deus Música não é competição Mas a gente sabe Que no meio dos artistas Tem isso Mas olha Quando você vai ali No Spotify E vê aquela playlist Que tem uma setinha subindo Uma setinha descendo Parece coisa da bolsa de valores Aí você fica ali competindo Eu e o Mi Ficamos postando Quem vai ser da semana Quem vai ultrapassar quem Tá uma coisa boa Exatamente E a gente também tem que dar os caras Além do Jenner Melo Da composição da música Pros outros compositores, né? Porque normalmente Quando a música estoura assim São poucas pessoas Que sabem Quem escreveu E se não fossem os caras Pra escrever A música não tava fazendo sucesso também, né? Tem isso também Então tem que Esse canal aqui A gente sempre dá oportunidade Pros compositores Então os compositores Chega e senta Geninho Filho do Jenner Melo O homem ele passa É hereditário, né? O talento Meu Deus Geninho Não passou nada Passou nada dessas coisas pra mim Pois é O Jeninho também é cantor Tem uma música Dez de faixa Que é muito boa Com um pagode Só sua boca que encaixa Minha dez de faixa É atitular no meu pochão Jenner Melo João Pedrone Rafa Lib E Vini Pérez Tirou o chapéu aí pros meninos Que escreveu essa moda Pra finalizar aqui Todos esses compositores Além do John E além do Jenner Melo Todos eles tatuaram Hashtag 1 Na sua pele Você sabia disso? Não Eu tô por fora Dos acontecimentos Só pra você ver Como é muito importante Isso pra quem Quem trabalha com isso Quem mexe Hashtag 1 porque bateu o top 1 Exatamente Eu vou colocar essa parte aqui Do vídeo dos meninos tatuando Confere Primeiro, viu? Pra ser meu irmão aqui Tem que respeitar aqui Ei Nambam Lama, irmão Yeah Simbora Valeu, meu irmão Pode ir Olha só, meu irmão Olha só, meu irmão Estamos aqui Tá rolando uma parada aqui Tá rolando o que? Tá rolando uma sessão O que que... 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 O que que será que o homem tá aprontando aí, velho? Agora vocês vão saber Agora vocês vão saber O que que tá rolando Só tem maluco nesse estúdio, velho Só tem doente aqui, velho Esquece Esquece, né? Olha lá, chegou mais um, ó É Mãe do céu Você viu minha música? Chega e senta Estourou Número 1 Spotify Diesel Tudo Número 1 do Brasil É, você conhece a música, mãe? Meu filho O Henrique é assim, ó Gente, agora vamos falar uma coisa pra vocês Que vem comentar Ai, não sei quantos compositores pra fazer essa música Essa música não é sertaneja Não sei o que, pessoal Cinco É normal, sim Coloca ali na sua biografia do Instagram Compositor Pega o seu bloco de notas E vai compor E vai se você consegue chegar no top 1 Brasil Ver a dificuldade que é O que que esse povo passa Pra conquistar as coisas que eles conquistam Não é fácil É uma profissão difícil Como qualquer outra Então, um pouco mais de respeito aqui nos comentários E é isso Não, e falar em relação ao compositor Pô, a gente vê os compostores históricos Mas a gente sabe como é Como é difícil chegar nos artistas Como é difícil você Sempre ter alguma música diferente Uma melodia diferente Alguma letra diferente na sua cabeça E a construção Após que tem compositor aqui Que tem anos de carreira Pra chegar no Gravar com um artista Ainda mais chegar no top 1 Brasil Então é uma conquista muito importante Eu acho massa Eu também tatuarei na peça A gente vai ficar na resenha aqui no final do vídeo Quem chegou até aqui fica na resenha A gente tem contato com o compositor Em várias fases da vida Aquele que tá começando Aquele que tá ali no vira não vira Né? Consegue emplacar uma, outra não E tem os caras que já chegou no topo da montanha E todos eles tem histórias assim Muito boas pra contar A gente vale a pena se sentar Por isso que eu quero fazer um podcast Não é só pra chamar cantor famoso não Eu quero fazer um podcast pra trazer esses caras aí Que tem muita história pra contar Enfim, é isso Deixa o tempo do Marques se inscreve no canal Tchau, obrigado Aperta a motazinha vermelha Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí